Quero aqui manifestar minha satisfação com o convite do Botafogo Futebol Clube, a gremiação centenária de grande tradição no futebol brasileiro. Agradeço ao presidente Gerson Garcia e também ao Fernando Geofuso, Luiz Pereira e Oswaldo Festucci pela confiança depositada. Parabenizo a todos pela maneira correta e equilibrada na condução do processo de escolha do meu nome. Me sinto honrado e extremamente ansioso por iniciar o trabalho nesse ano tão importante para a história do clube. Ao torcedor, quero dizer que tenho consciência da responsabilidade que terei junto com a diretoria, comissão técnica, jogadores, colaboradores e patrocinadores de buscar os objetivos traçados pelo clube, principalmente a conquista de uma das vagas no Campeonato Brasileiro da Série B. Tenho certeza de que com a dedicação de todos poderemos promover o retorno do Botafogo às principais disputas do calendário do futebol nacional. Tive a oportunidade de conhecer toda a estrutura do clube nos últimos dias, o que me dá mais certeza da possibilidade de realização de um bom trabalho para alcançar os objetivos esperados por sua imensa e apaixonada torcida. Sou mineiro de Varja Alegre, tenho 42 anos, formado em Direito com especialização em Direito Esportivo pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Centro Internacional de Estudos do Esporte. Mais uma vez, obrigado a todos, um abraço.